Me Viva Aí O que é que eu vou fazer da minha vida sem você? Me diz aí Assumo que te amo, todo homem quer amar uma mulher Amo você Nosso amor tem briga, xinga, xinga e palavrão Deixando e bate-boa que baixaria de montão É paixão, é paixão Você é o meu vício, todo dia eu te conquisto É paixão, é paixão Sem você eu não sou nada, minha vida sem você não tem razão É paixão, é paixão, é paixão Me diz aí O que é que eu vou fazer da minha vida sem você? Me diz aí Assumo que te amo, todo homem quer amar uma mulher Amo você Nosso amor tem briga, xinga, xinga e palavrão Deixando e bate-boa que baixaria de montão É paixão, é paixão Você é o meu vício, todo dia eu te conquisto É paixão, é paixão Sem você eu não sou nada, minha vida sem você não tem razão É paixão, é paixão É paixão, é paixão É paixão, é paixão Você é o meu vício, todo dia eu te conquisto É paixão, é paixão Sem você eu não sou nada, minha vida sem você não tem razão É paixão, é paixão É paixão, é paixão É paixão, é paixão Você é o meu vício, todo dia eu te conquisto É paixão, é paixão Sem você eu não sou nada, minha vida sem você não tem razão É paixão É paixão